Falo pra mim que tá afim de sair de casa Daquele jeito, tá intimado, do jeito que o cara gosta Vai começar daquele jeito, tamborzinho dos crime Vai PL, volta pra ele Vai tudo descendo é gostosinho demais Ai, ai, o que tu cai, o marco de... Aê! Mais uma nova, tá ligado? É gostosinho, não tá, mulher? Vai PL, volta pra ele Tá isso, chefe, é só meu, tá? Atura, surta, pão de areia E leva pra mim que tá lá, o que tu pode curar A vida dos cruzes da praia do que tu quer E as amiga perguntam o que é isso Quem diz que é isso? Que inimigo de pão que só despegue Escondendo pra uma puliníssima Liga em um sítio, quem é esses crazes? É a cara E o que tu quer dar porquê é isso? Com banho das nove, tá ligado, pai pera-tri E o que eu quase acusarei, pareci na brincadeira Manda a milidade, uma pipara, só sacanagem Eu sempre prego, vem a gente E o que eu pego, faz de piranha, pai pera-tri Sempre faz de piranha, pai pera-tri Novinho, faz de piranha, pai pera-tri PNP, PIA polOn, fizer impensão Faca no sorriso da princesa Mambo o coração cheio, pache a preta Mano de bochado, que a direita não vale nada E trovertida tá jogando a na cara PNCO, PNP, PIA pol on, fizeram os rờios da princesa Faca no coração cheio, pache a preta Mano de bochado, que a direita não vale nada A luta introvertida tá jogando já na cara Falta, vai conversar GV Cunha é foda Para de fofoca Tá logo na piroca Tenta, senta, 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 senta Logo na pir друз Senta, 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 senta Tá logo na pir overflow Mas a pergunta é pra mim É Maholante É bola Alentim, é bola Alentim, é bola Alentim Tá logo na piroca, é bola do caralho É bola do caralho, é bola Tá carraba em mim, tá deca-baca em mim Beautiful, beautiful clowns all over the world Ela que é, ela que é, que é vitária É bola, é bola, é bola É bola, é bola Pode ser gostoso, pode ser gostoso É bola, é bola, é bola Bota, bota, bota a base I could be chasing, but my time would be wasted They got nothing on you, baby Nothing on you, baby Nothing on you, baby Nothing on you, baby Não percebi, me apaixonei na sua vontade Na minha solta, baby, é só macetada Desirei do que tu mete, eu já tô gamada Não percebi, eu já tô gamada É bola, é bola, é bola No piquezinho Piquezinho 130, vem, vem Deixou a marca registrada Na buceta das piranha Elas, elas tudo gamam Elas, elas tudo gamam Deixa o cabelinho passar Quilé isca de piranha Deixa o cabelinho passar Quilé isca de piranha Deixa o cabelinho passar Quilé isca de piranha Elas, elas tudo gamam Elas, elas tudo gamam Elas, elas tudo gamam Deixa o cabelinho passar Deixa o cabelinho passar Deixa o cabelinho passar Deixa o cabelinho passar Tu já passou na minha xota Passo, 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 passo Passo, passo, passo Passo pau na jota dela Passou, 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 passou Em vez do mês Eu sou a dona lixada Vem com, vem com Vem com, vem com, vem com Vem com, vem com o memo é tchera Vem com, vem com, vem com, vem com Vem com o memo é tchera Biquizinho, Biquizinho 130, trueman Biquizinho, Biquizinho 130, trueman Campo belo Tu tá quarente no teer Complex Do Complex do Limão Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio, vem pra baixo do meu cobertor Eu vou fogueta, fogueta, só buceta E fazer todo esse frio, seu viracabô Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio, vem pra baixo do meu cobertor Eu vou fogueta, fogueta, só buceta E fazer todo esse frio, seu viracabô É detalhada Punha bem feita, maquiadinha No decote tem marquinha Empoderada Chega no devoque preta com bonde das malades Era quebrada Carro o sorriso da princesa O coração nos faz chaveta Debochada Que ele tem, ela não vale nada Extrovertida, tá jogando na cara Carro o sorriso da princesa O coração nos faz chaveta Debochada Que ele tem, ela não vale nada Extrovertida, tá jogando na cara Toca no sorriso da princesa O coração nos faz chaveta Debochada Que ele tem, ela não vale nada Extrovertida, tá jogando na cara Não sei Islândia Vai do tanque Eu sempre rebolando Rebolando Vai da Islândia Vai da Islândia Eu sinto rebolando Rebola lintim Rebola lintim Rebola lintim Eu sou fumo da primeira Vai da Islândia Vai da Islândia Carro o sorriso da lintim Taca tabaca lintim Rebola lintim Rebola lintim Eu sou fumo da primeira Taca 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 Raba Em mim Taca Tabaca Em mim Aqui na pé Aqui na pé Tamozão rolando Masha 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 Baque na peste Baque na peste Que é isso Que é isso É sim calcinha É bola no chão 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 Ela sarrala Vai de onde eu manda pra ela mais O corpo já é de representação Baque na peste Laça rala Rala na boca da garrafa O corpo já é de representação O corpo já é de representação Vai de onde eu manda pra ela mais É sim calcinha 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 Aqui na peste Aqui na peste É sim calcinha 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 Bande o tio, manda pra ela mais O corpo já é de represente Aqui na frente, na frente O corpo já é de represente Bande o tio, manda pra ela mais